Acabei de entrar aqui nos Jardins Majorel, estou a fazer aqui esta entrada, muito turista aqui também, claro, e vamos ver, diz que isto é muito bonito. Pronto, acabei de entrar então, acabei de entrar aqui nos Jardins Majorel. Agora vou circular por aqui, vou fazer umas fotos, circular por aqui. Muito turista aqui, não é? Tenho o dia todo, posso andar devagarinho, há muito turista aqui, mas eu posso andar devagarinho. Tchau, tchau. Isto é muito bonito, isto é muito bonito aqui, Jardins Majorel. Eu vou então seguir aqui, já fiz ali uma selfie. Estou a seguir aqui este caminho. Obrigado. 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 Este é um paraíso. O pintor tinha gosto. Estes jardins foram construídos aqui por um pintor. Tenho de saber onde é o museu porque eu paguei para entrar no museu. Museu Gourbet. O pintor tinha gosto. O pintor tinha gosto que malvito. A panela, o pintor tinha feito feito. Vamos lá. Dasnifique. Um pintor came. O reino. Vai pronta. O reino do vento. Continuar aqui o percurso Vou ali àquela casa Aqui a zona dos cartas Aqui a zona dos cartas Aqui a zona dos cartas A zona dos cartas A zona das cartas A zona dos cartas A zona dos cartas A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.